Por enquanto, as salas de aula do Centro de Educação Infantil Maria Marilene Alves Diniz, no Cedro, estão servindo de cenário para as gravações dos conteúdos. A tecnologia passou a ser uma importante ferramenta em tempos de pandemia. Deixar uma aula bem reforçada sobre o coronavírus. De novo, tia Cássio, o coronavírus, esse assunto novamente? Sim, meus amores, esse é um assunto muito importante que não podemos esquecer. Toda semana, uma nova temática é repassada aos estudantes. Uma delas, os cuidados de prevenção à Covid-19. Mesmo distantes, os professores ensinam de maneira lúdica e criativa. Eu usei a música, a dança, porque toda criança adora música, adora diversão, adora contação de história. Então, isso foi um ponto positivo, que a família conseguiu realmente se adaptar à nova era frente à pandemia. Foi através dessas aulas mais lúdicas que a professora viu a oportunidade e a necessidade de envolver não só as crianças, mas também toda a família nesse contexto diante da pandemia da Covid-19. Desde quando as aulas voltaram, a pequena Eloá, de 5 anos, acompanha direitinho tudo pelo celular e faz as atividades com a ajuda da mãe. Ela já sabe bem os cuidados que precisa para não ficar doente. Tem que lavar as mãos, porque se a gente não lavar as mãos e passar a mão na boca, aí a gente vai ficar com a corona e a gente não pode sair do hospital, uma situação assim. E o que mais? Tem que sair de máscara. E o que é aquele negócio que a gente passa na mão, como é o nome? Alquim gel, a gente tem que passar. Quando a gente dá a mão, a gente tem que passar, porque não pode pegar a corona. Ainda é tempo de adaptação. A mãe de Eloá diz que acompanha o desenvolvimento da filha de perto. A gente aproveita o contraturno do trabalho para fazer a tarefa. Eu ajudo, o pai ajuda, a irmã ajuda. Então a gente vem no momento se adaptando. Todos reunidos para poder fazer com que a Eloá tenha o acesso a tudo que a escola oferece e fazer com que ela aprenda e vá usufruir mais na frente. Tudo isso graças ao engajamento dos professores. Eles buscam tornar o ensino mais atraente, resultando assim no bom desempenho dos estudantes, como avalia a secretária de educação do município. São atividades lúdicas, diversificadas, dinâmicas, que fazem com que o aluno se interesse, se envolva mais com as atividades de forma remota. Haja visto que nós não estávamos preparados para esse momento de trabalhar remotamente, mesmo diante de todo esse contexto, de todos os desafios enfrentados.